Andai, por aqui, por aqui, por aqui, agora somos aqui, caldinho, cá está, cá está, vem, 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 meus amigos, espereis, 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 vamos pousar isto. Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, hoje vamos falar de ROG Phone 3. Isto vai ser giro, vamos mostrar acessórios, vamos mostrar equipamento, vamos mostrar tudo, tudo, tudo sobre ROG Phone 3. Anda aqui, anda cá, assim, assim, e aqui temos ROG Phone 1. O primeiro ROG Phone, ou seja, não havia um, era ROG Phone. E agora temos aqui também o ROG Phone 2. Aqui já estás a ver que temos dimensões diferentes, aqui tínhamos 90 Hz, quando ele apareceu eram 90 Hz em termos de refresh rate e depois temos 120 Hz no ROG Phone 2. Tu olhas para eles e vês que, ok, são parecidos, até as cores são parecidas, aqui temos mais uns efeitos em termos de cores. Uma curiosidade é que no equipamento que tu vais ver, tu vais ver também as linhas muito semelhantes. Tu consegues ver uma assinatura sempre presente da ROG, que é a marca Republic of Gamers da ASUS. Mas, isto é a mesma coisa que, estás a ver neste momento aqui o Nuno, em que iria mudar um bocado a minha capa e já estava a mudar a minha capa, mas mesmo assim tu conseguias ver que era o Nuno Agonia que estava desse lado no teu ecrã e tu conseguias identificar, ok, é um vídeo do Nuno. E aqui é exatamente a mesma coisa. equipamentos da ASUS com a assinatura ROG e é o momento em que vamos trazer... vamos trazer primeiro a caixa e depois vamos trazer acessórios e vamos falar tudo e mais alguma coisa. A sério, senta-te a esse lado que isto hoje vai ser brutal, porque estamos a falar de equipamento mais rápido à face do planeta. aqui está ele. Olhem-me só. Não, só pela caixa, olhem-me só esta caixinha. ROG Phone 3 logo da Republic e depois pá, está. Bem, vamos abrir e olhem-me só... Uou... Já que eu aqui qualquer coisa, vamos colocar isto para lá. Temos ali o ROG Phone. Vamos tirar isto aqui. Assim. Assim. Cá está. Isto para o lado. Olha lá, estamos a falar do Aero Active Cooler 3. Esta é a terceira versão em que ele vai-te proporcionar mais ventilação na parte traseira do equipamento. Segundo o que a ASUS diz, estamos a falar de uma redução de 4 graus quando o colocas no teu smartphone. E mais, tens um aumento de 40% relativamente às rotações por minuto em relação à geração anterior. E ao colocares no teu smartphone, ganhas também uma porta 3,5mm para os teus iPhones e também uma porta Type-C para poderes carregar ou mesmo até para ligar os outros acessórios. Epa, isto está lindo, isto, 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 isto. Isto está lindo, tenho que tirar isto aqui que está a proteger as portas, ok? Colocamos assim de lado. Vamos ver, ele abre assim. O acessório ainda te permite com que tu utilizes tipo um quadrozinho. Tens um quadrozinho para jogar, olha, opa, isto está. E mesmo até para jogares com outros acessórios, com o Kunai. Calma, não. E assim, colocas assim, fácil. Olha lá. Vamos colocar assim e vamos ver o que é que nós temos mais aqui. Nesta parte da caixa não temos mais nada. Colocamos para o lado. Temos aqui uma capa. Mais, mais. Ok, vamos tirar isto assim, assim, ok? Acho que não temos mais nada. Não, ainda temos. Ainda tem mais coisas. E o nosso carregador que te vai permitir ter uma velocidade de 30 watts a carregares o teu ROG Phone 3. Depois temos aqui um dongle também para utilizar os teus headphones. Porque lembra-te, peraí, vamos tirar novamente. Assim. Colocas assim. E aí já podes colocar os teus headphones. Olha-me o acessório para tirar a tua bandeja de cartões. Ei, Republic of Gamers. Olhem para isto. Está espetacular. Eu acho que é a primeira vez que vejo um acessório destes a vir assim com este nível de personalização. E depois temos uns autoclones. Olha lá. Mesmo até para colocares no teu smartphone se quiseres. E agora vamos ver a capa que eles te dão. Temos ali uma pequena inscrição USB Type-C. Significa que esta é a parte de baixo. Vamos colocar assim. 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 Cá está. Olha-me a pinta com que ele fica. Oh, isto está espetacular. Espetacular mesmo. Tu com a capa não tens qualquer problema de utilizares o Aerocooler 3. Bem, vamos tirar agora o Aerocooler. Aqui. Cá está. Tiramos. Vamos colocá-lo aqui em cima da mesa. E agora vamos falar dos pontos fortes. Quando tu olhas este smartphone, tens pontos que mais nenhum tem. E vai já perceber porquê. O primeiro smartphone a trazer o Qualcomm Snapdragon 865 Plus com 5G. O FS 3.1. E claro, ainda temos até 16 GB de RAM. Agora, vamos só virar porque o display merece também já ser falado mesmo antes de ligar. E aqui tens um AMOLED com 144 Hz com uma resposta de 1 milissegundo. Em termos de tamanho, estamos a falar de 6.59 polegadas. Em termos de touch sampling rate, isto é muito importante quando estás a jogar. Estamos a falar de 270 Hz. Ou seja, estamos a colocar a fasquia, não é lá em cima, é mesmo no topo. Eu não estou a exagerar. E quando digo isso, imagina só, a latência do toque é o primeiro smartphone a ter 25 milissegundos na latência do toque. Para tu teres uma ideia, para um elemento comparativo. O Samsung, o Galaxy e o S20 Ultra têm 43 milissegundos. Ouviste? Bem, 43 milissegundos. Isto significa que todos os gestos que tu faças no teu smartphone, em termos de instrução, daquilo que tu queres fazer, dos movimentos nos jogos, de tudo. É muito mais rápido do que qualquer um. E agora é o momento em que vamos ligar. Cá está, cá está. Bora lá, ele vai tremer. Cá está. Powered by Android, Republic of Gamers. Olha aqui o nosso display AMOLED 6.59 polegadas. E podes reparar que os pretos também estão muito bonitos. e quase que nem dás conta das bordas laterais grandes. E faz todo sentido quando estás a jogar. Porque, por exemplo, tu quando tens mãos grandes, é o meu caso, repara, tu estás ali a tocar, mas não estás a interferir com o display. Olha aqui, estás a ver estas marcasinhas aqui em cima. Olha aqui, esta marcasinha e esta marcasinha aqui. E apesar disto parecer apenas um feitiozinho que eles colocaram aqui e aqui, não. E estamos a falar de um touch sensor ultrasonic com motion sensor com acelerómetro. Sim, isto é para tu utilizares mesmo como consola. Ou seja, tu vês tudo que tu estás a jogar e a completar com as ações dos jogos sem tocares no display. E as ações que tu tens aqui é, uma é o tap, onde tu estás assim e carregas e fazes a ação para o teu jogo. Tens também o slide, onde podes fazer assim. Podes também ter os dedos pousados e apenas fazes com pressão. Há duas ações para cada um. Tens uma de mais deste lado e tens outra deste lado. Ou seja, uma, duas, três, quatro. E depois ainda tens o trigger contínuo, que é ficares a carregar e ele automaticamente está sempre a disparar. Ok. Está. Tu ligas o teu smartphone, desbloqueamos e neste momento podes reparar que ele está perfeitamente normal. Até o ver, tu olhas desse lado e parece perfeitamente normal. Mas quando tu carregas aqui assim, ele passa, repara. Passou agora para vermelho, vamos pousar e está em modo X. E isto, sim, mais nenhum smartphone faz. Quer dizer, não, não é o único. Os outros ROGs, o ROG 2 e o ROG 1 já faziam isto. Ele está prontinho para partir tudo. Mesmo até, podes reparar que o modo X aqui já está ativo. Temos os 60 Hz, os 90 Hz, os 120 Hz e os 144 Hz. Atenção, atenção. Nós já vimos acontecer isto noutros smartphones que é. Tu colocas em 144 Hz ou 120 Hz e há alguns sítios onde ele não está a correr a essa velocidade. Segundo eles dizem que é para aumentar a autonomia. Blá, 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 blá. Porque tu colocas a 144 Hz e ele fica a 144 Hz até morrer. E é isso que tu queres. Não é, ah, é um safe... Opa, esquece lá isso, meu. Não, tu queres que ele faça aquilo que tu digas. Porque na realidade, de quem é que é o smartphone? É teu ou é da marca que tu já lhe pagaste uma fortuna para o teu equipamento? Percebes? Isto o modo X ativo também tem outras brincadeiras em termos de jogos. Por exemplo, vamos selecionar aqui um jogo. Eu já tenho aqui uma catrafada de jogos. Tu podes mudar estes modos em que, assim, repara. Olha, não, para este lado. Olha a quantidade de jogos que temos aqui instalados. Porque se isto é um smartphone gamer, tu queres jogos instalados. Por exemplo, o Forza Street. Tu vens aqui, prefis do cenário e repara a quantidade de definições que tu podes personalizar. Em cada um. Podes mexer a tua experiência tátil neste jogo. Podes fazer o modo de exibição. O que é que tu queres aqui. Mesmo até em termos de desempenho, quais são as definições que tu queres. A rede. Imagina que tens duas redes Wi-Fi no sítio onde estás. E por vezes uma vai mais abaixo e ele passa para outra rede. Não, tu podes dizer que queres sempre aquela rede. E mesmo até quando entras num jogo, tens aqui o Game Genie. Basta fazeres um slide da esquerda para a direita. E tens também, olha lá, tu podes personalizar tudo aqui. Podes colocar o nível de intensidade do ecrã. Podes colocar um clipe marcado. Uma curiosidade que vocês têm desse lado é em termos de barulho o que é que nós temos aqui. Vamos colocar aqui o nosso acessório. Colocamos assim. Livando o modo X, deseja aplicar sempre o desempenho nível 3? Claro que sim. Assim, custa mesmo mesmo o microfone? Não é uma coisa que te incomoda. Mesmo até quando estás a jogar, tu não vais sentir este barulho. Para. Não, não. Rapidamente tu vais-te habituar. Tu sentes que aquilo está ligado. A verdade é que tu sentes. Não é uma coisa que te passa a completamente despercebido. Não. Mas. Tu queres aquilo. Sim, mas tu sentes. Tu sentes realmente ali o ar a passar com alguma intensidade. Será que faz realmente diferença em termos de processamento quando tu ligas e desligas o modo X? Tínhamos 6.533 e tínhamos 5.927. Quando tu passas para o modo X, 7.381 e tínhamos 6.533. E aqui temos 6.771 e tínhamos 6.771 e tínhamos 5.927. Peraí, eu falei tanta coisa e ainda não falei da câmera fotográfica do ROG Phone 3? Assim. A câmera já é ficado fora. Eu acho que isto nunca me aconteceu. E então é assim, sensor principal 64 megapixels. Depois temos sensor de meio 13 megapixels. E o sensor este, este, este. Podemos dizer que é o terceiro que é o mais pequeno. Estamos a falar de um sensor macro. Olhem-me só para isto. Capazinha nova. Aqui o nosso Mobile Desktop Dock. Esta malinha, ok, tu já viste isto num vídeo. Temos também uma película ROG Phone. Covid, Covid, cuidado. E depois temos Neon Aero Case. Eu estou muito curioso para ver esta. Esta parece ter os LEDs. Epa, isto fica para trabalhar de noite, ok? E ele fica, olha lá, eu estou a iluminar. Não desgosto, sinceramente não desgosto. Mas, não era a capa que eu comprava. Será que ele reconhece? Out, out, out. Ele vai mudar também o tema. Estou a gostar, estou a gostar. Bora, bora, bora. Vem, vem, olha o nosso ROG. Vamos ligar a Moto X. Cá está. Ok. Uou. É isto. Aqui temos dois acessórios ao mesmo tempo. Isto é basicamente, é assim. Vamos tirar aqui. Isto é o ecrã. Podemos tirar assim. Assim. Tirar este primeiro. Este ainda podes fazer, colocá-los assim. Tá. Colocas este aqui. Colocas assim. E podes jogar assim. Estás a ver o efeito? Tu tens inúmeras possibilidades. Mas não ficamos por aqui. Esta aqui. Tu colocas o teu smartphone assim. Podes ter vários periféricos aqui ligados. Podes ligar um teclado, ligar um rato. Chegas a casa, colocas o smartphone. E estás pronto a jogar. Headphones, microfone, displayport, HDMI, porta de rede, portas USBs. Mais displayport, USB 3.0 e um leitor de cartões direto. Não precisas de mais nada. Tu com isto tens o teu setup prontinho. Mais. Ruma para o lado. E agora vens cá tu. Isto serve para tu pegares no teu smartphone e fazer streaming para a tua televisão. E tu neste momento perguntas. Ah, eu tenho uma Chromecast. Ok. Consegues fazer. Mas aqui teres o mínimo de latência possível. Se fizeres um streaming mirror do teu smartphone para a tua televisão. Tu vais ver que tens sempre um like. Tu fazes para a direita e aquilo demora um segundo e fazes para a direita. Isto não. Com isto fazes de um lado e ele não vai para o outro lado. Vai para o mesmo lado. E agora vá. Smartphone com aerocool. O display também. Este assório também. Espera, espera que isto vai ter que caber tudo aqui. A capa com os leds. Isto também para o KUNAI. Este comando também para o KUNAI. Para o KUNAI. Para o KUNAI. Ok. E depois temos também este. Temos também a capa antibactéria com vidro. Isto é mesmo duro. Para vocês terem ideia. Eu vou colocar uma bateria do meu Shazam aqui em cima. Olhem para isto. É duro. Ok. Coisas do smartphone. Ok. Isto é do KUNAI. Escargos. Existo. Sim. Tu já viste alguma experiência de smartphone... Assim? Destas? Não. Só a ROG para me fazer estas coisas. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri